Suposta agressão a Alexandre de Moraes na Itália, o ministro do Supremo Tribunal Federal teria sido hostilizado na sexta-feira no aeroporto internacional de Roma por três brasileiros. O ministro que estava com parentes voltava de uma palestra na Universidade de Siena. Ele teria sido xingado e o filho dele teria levado um tapa. Essas foram as informações iniciais. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso, o Alexandre de Moraes não se manifestou publicamente e um dos três suspeitos já foi ouvido e negou as agressões. Bom, Constantino, esse é um assunto delicado, a gente vai ter todo o cuidado aqui para comentar esse assunto, mas obviamente a gente vai olhar os portais de notícias e alguns jornais já dando como se realmente fosse uma agressão física, inclusive contra o filho do Alexandre de Moraes, quando na verdade a gente não tem muitas informações.